MÚSICA 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 E aí 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 Ah mas tem que ser mesmo E aí E aí E aí E aí E aí Corrada de meio O Zerski pegou Simon Vai Rambi O Zerski tava lá de novo E aí 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 Só coloca, passe nas mãos, rola no Buzeski, se encarando para comemorar o ponto, agora do outro lado, nada de meio Simon, bola no gigante, só empurrou, terminou, Muzera, e com 13 pontos o Krozer é o maior pontuador do Belo Gori, primeiro ponto do Krozer. Muzera, 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 Muzera Muzera